Qual o seu nome? Então, meu nome é André Belfort, sou do Rio de Janeiro, eu sou advogado tributarista e o produto que já está pronto, que eu já posso vender a partir de segunda-feira, é um livro que eu acabei de lançar sobre os segredos do planejamento tributário, uma temática totalmente voltada para empresas de pequeno e médio porte, numa linguagem totalmente acessível ao empresário, também um curso online de planejamento tributário. Vamos falar um pouquinho desse livro. O livro é voltado para o dono do negócio ou para o financeiro dele? Dono do negócio, o empresário. E por que o empresário vai querer saber sobre planejamento tributário? Por que ele vai querer saber disso? Porque é exatamente isso, porque é ele que paga a conta. Você acabou trazendo uma prévia disso, como você falou do que você já traz aqui, com relação ao planejamento financeiro, ele acaba tendo um nome um pouco diferente, mas é exatamente isso. Legal, então espera aí. Quero pegar qualquer dono de negócio aqui, aqui da frente. Qualquer um, você. Meu nome é Márcio, eu sou de São José do Rio Preto. E você tem que negócio? Eu tenho uma escola de formação de reparadores automotivos. Tá. Quando ele fala que tem um livro de planejamento tributário, isso interessa a você? Te desperta emoção, assim? Então, porque na verdade eu sou muito operacional também. Então eu delego essa função para outras pessoas. Mas o livro é para ele, né? Porque é dono de negócio. Isso. Planejamento tributário é uma coisa que você olha e fala, nossa, cara, agora... Acordei com uma vontade de ler um planejamento tributário. Você está me colocando em maus lençóis aqui, né? É, não, não desperta nenhuma emoção, né? Não, em mim não. Tá bom. Agora, e se eu falasse a lei oculta da riqueza? É, eu já li alguns livros e já procurei algumas informações a respeito disso. Entendi. Já vi vários vídeos. Entendi. Você concorda que se você souber fazer um bom planejamento tributário, na verdade, o planejamento tributário é uma lei da riqueza, ficar rico. Sim. Não existe advogado tributário pobre, né? Porque não tem, né? Tem, né? Não tem advogado tributário pobre, miserável, que não tem onde comer. Não, não existe isso. Sim. Né? E por quê? Cara, porque saber lidar com as leis, e no Brasil é um emaranhado, existe muita oportunidade e muita armadilha. Sim. Aquilo aí é um código da riqueza. Então, será que um livro chamado A Lei Oculta da Riqueza chamaria mais atenção do dono do negócio? Porque planejamento tributário, eu tenho certeza que chama muito atenção de contador e alguns departamentos financeiros, mas não chama atenção do dono do negócio. Sim, perfeito o que você falou. E aí eu tive o cuidado de colocar na capa, logo abaixo disso, né? Escrito O Método para Pequenas e Médias Empresas. Porque, de fato, o que a gente tem? Ainda não está despertando nada em mim. Meu coração não se aquece. Ainda não te emocionei. Ainda não te emocionei. Meu coração não se aquece quando eu escuto isso. Mas a tentativa, dentro dessa perspectiva... É uma tentativa. Sim. E que a grande sacada é toda a linguagem de planejamento... Por exemplo, eu fiz uma LLM em Direito Tributário pela FGV Rio. E todas as ferramentas que nós trabalhamos lá estavam sempre voltadas para grandes empresas. E aí a gente olha para as pequenas e médias empresas hoje, que correspondem a mais de 90% das empresas do país. Todo pequeno e médio empresário ali que sequer sabe, tem noção do que é isso, né? Ele não tem noção do que é isso. Mas isso representa de 30% a 60% do que ele paga de imposto. E como você falou, negócio é margem. E isso influencia diretamente na margem dele. Volta para cá. Sim. Quantas pessoas você tem... O Márcio, né? Isso. O Márcio, ele está no comparador. Qual o melhor curso de planejamento tributário? Ele está no incomodado. Putz, cara, eu preciso entender como é que eu estou pagando de imposto. Ou ele está no tranquilo? Está tranquilo. Ele está no tranquilo? Está tranquilo. Isso tudo que você falou é excelente para quem está aqui ou aqui. Só que você está pegando 10% do mercado. Na verdade, muito menos. Mas você tem que vender para esse cara aqui. Esse cara, ele não está procurando planejamento tributário. Planejamento tributário, para o Márcio, é um bicho. Ele olha e fala, cara... Assustador. Um bicho assustador. Agora, se você falar a lei oculta da riqueza... Eu estou brincando aqui, mas nessa linha. Ele fala, pô, peraí, deixa eu entender isso. E aí ele vai entender que a lei oculta... Existe uma lei oculta, mas entre linhas de um planejamento tributário. Aí ele vai falar o seguinte, cara, eu quero entender a lei oculta da riqueza. Mas para eu entender isso, eu tenho que entender uma outra coisa, que é o que você entrega. Venda o que as pessoas querem e entregue o que elas precisam. O cara não quer planejamento tributário. Ele quer ficar rico, quer ter dinheiro. Ele quer viajar para a Europa. Ele quer trocar de carro. É isso que ele quer. Só que não dá para trocar de carro, viajar para a Europa, sem ter ferramenta, sem ter conhecimento, sem ter capacitação. Aí você fala, olha, você quer viajar para a Europa? Existe uma lei oculta da riqueza, que pouca gente sabe. Porque ninguém olha para isso. O próprio governo se embanama com isso. E é aí que está a oportunidade. A oportunidade não está no meio. Ela está no fim. A oportunidade é, eu quero viajar para a Europa. Ótimo. Se você quer viajar para a Europa, eu vou te dar um meio para viajar para a Europa. E o meio, lógico, é o curso de piano, né? É um negócio que demora, é um curso árduo. Só que isso vai fazer você viajar para a Europa. Aí o Márcio fala, cara, eu tenho interesse em viajar, em trocar de carro. O que eu tenho que fazer para isso? Você tem que ler esse livro. Ok? Entendeu isso? Perfeito. Legal. Pessoal, palmas para os dois. Excelente. A imersão para mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. valem muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. Olá, aqui é o Conrado a novo. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas. Uma coisa, cara, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está vencendo nesse vídeo? Sim ou não? Sim! A maior pessoa, maior do marketing digital vindo do Brasil. Minhas unhas, receber ele como um adorando. E agora? Beleza! A maior pessoa! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Legenda Adriana Zanotto